Eu tenho um bom homem sono, cuidar do custo e do sono Chefe logo a seus pulos, nunca em cima do muro Pra atirar no escuro, a vida é jogo duro E o sentimento é claro que eu quero e posso consumir Sim, mas não pode jamais deixar de ser E nem qualquer carro mostra o dinheiro em falar com mim Só que muitos não percebeu Que o amor cresce, quem conhece O que serve, não dá pra viver Assim, sem sentido pra Apenas pra consumir Você tem que desapegar Se viva, não quero ir Eu não vou ver a guerra DJ F no sol, aqui sou rico, eu quero ver Chega, Dupi, chega, chega Barulho pra DJ F Bruno, preciosas e senhores Olha, ficou ensaiadinho essa, hein Eu saio, eu vou de queda quando eu tô tranquilo Eles não querem o que eu quero, se quiser aquilo Eu sei dar pra achar na favela, sem vacilo é milho Eles criaram uma facela e eu não me acimeiro Eu quero grama, quero quilo e essa é novidade Pega seu kit favorito, fica à vontade Não é de dose, é de livre, é de sinceridade Vai todo mundo no pé, cheio de maltrade Fica à vontade Toda na minha parte Fica à vontade Vai toda na minha parte Fica à vontade Fica à vontade